É uma honra sempre estar na presença dela. Uma honra e uma alegria e um aprendizado diário, Cátia D'Angelo. Sim, eu aprendo muito, com certeza. Não, eu... Estou falando por mim, doutora, me desculpe. Boa tarde. Boa tarde, realmente, Francia. O Amadeu não estava para me receber, mas aí depois ele voltou, né? Foi com a Ananias, com a Pauliana, com a Sávia, o Arizinho, e é isso aí. Estamos aí, vamos aprendendo, sigamos. E Farol? Boa tarde, Raniele Veloso, muito bom tê-la aqui logo no começo do programa. Boa tarde aos ouvintes, telespectadores, Cátia, Franci, a Pauliana Amadeu, e o Amadeu Campos, o nosso âncora, tem um gente que vê a gente em Parnaíba, o Magno Brandão, um abraço, Magno. O Parnaibano assiste o nosso programa, nós somos líderes também lá de audiência, mas o Magno é uma liderança que sempre está na nossa audiência. Eu mandei uma foto para você, Nájula, do Magno, que assumiu agora o PSD de dado lá em Parnaíba. É uma foto de ontem à noite dele com o deputado estadual Georgiano Neto e o vereador... Não é essa. Não, essa daí não. É a anterior. E o vereador Ricardo Veras, que é pré-candidato do PSD. Isso daí, olha. O Ricardo Veras, vereador de Parnaíba, pré-candidato do PSD, o Magno é qual? E o Magno, que assumiu o PSD do município. É o de polo ou de botão? O Magno, de polo, é o vereador Ricardo Veras. E o Magno é o camisa de botão? O Georgiano não precisa... parece que o implante já está fazendo efeito, não precisa apresentar. O Georgiano Neto e, na outra ponta, o Magno Brandão, presidente do PSD. Lá, realmente o implante está... quer dizer, implante não, o tratamento. Desculpa, o tratamento. O tratamento. Aqui está a Poliana Danone de Framboesa Oliveira. Boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Para você, para a Kátia, para o Francis, para o Ari, para a Ranieri, que está nessa conexão direta com a gente lá, direto de Brasília, nesse início de programa. E para quem está nos acompanhando, seja na TV, no rádio e na internet, no nosso canal do YouTube. YouTube, o YouTube está lá, olha. Meio Norte Mais, nosso canal de transmissão oficial. E tem lá o Jogo do Poder, não? Está ao vivo agora. E tem lá o Jogo do Poder e está ao vivo, você assiste e nos vê. Vamos logo com a Ranieri Veloso. Ranieri, e o voto de Carmen Lúcio, o voto decisivo, que tornou Bolsonaro inelegível, Ranieri Veloso. Com a ministra Carla Lucia, que é vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ela começou a sessão, logo dizendo que seu voto era grande, eram 100 páginas, que, portanto, já iria antecipar que, naquele momento, estava acompanhando o relator, o ministro Benedito Gonçalves, portanto, pela ineligibilidade de Bolsonaro. Durante o resumo, a síntese do seu voto, ela falou sobre os ataques do ex-presidente aos ministros do Supremo Tribunal Federal e também ao Tribunal Superior Eleitoral. Na época, eram Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin, que estavam à frente aqui da corte eleitoral. Ela também disse que o ex-presidente tentou desqualificar o sistema eletrônico de votação com informações que já tinham sido desmentidas. Vamos acompanhar um trecho do voto dela. A excelência aos senhores ministros, que eu estou acompanhando o ministro relator pela parcial procedência com a aplicação da sanção de ineligibilidade ao primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, e declarando improcedente o pedido em relação ao segundo investigado, Walter Souza Braga Neto. Até o momento, todos os ministros que votaram, votaram pela absolvição de Walter Braga Neto, que era o candidato à vice na chapa com Bolsonaro. Portanto, ontem mesmo ele já tinha ali a maioria dos ministros e pode concorrer, a expectativa é que ele concorra ao governo do Rio de Janeiro em 2026. A ministra também falou, Amadeu, que não há democracia sem poder judiciário independente. Vamos agora para as repercussões nas redes. Em média, esse voto é ali por volta de meio dia e 20, foi a definição, meio dia e 20, meio dia e 25. Inclusive, rapidamente, no meu norte.com a gente divulgou, e você vai ver já as reações nas redes. Vamos colocar aí, Nájula. Começa com o Carlos Lupe, presidente do PDT, porque o PDT foi o partido que ingressou com esta ação de inelegibilidade. E olha a reação do ministro Carlos Lupe. Vamos ver aí? É vídeo? Se for, vamos pôr. Tem vídeo e tem o post. Mas vamos ver o vídeo dele aí. A justiça está tomando a decisão. O TSE, agora em Brasília, está fechando a votação, que está tornando o ex inelegível, o Belzebú inelegível. Isso proveniente da responsabilidade do seu descaso com a democracia, do seu desrespeito à ciência, do abuso de poder que ele cometeu durante esses quatro anos, e principalmente da ignorância que ele quis espalhar e espargir por toda a nação brasileira. Milhares de pessoas morreram por causa da pandemia. E ele negou a ciência o tempo todo. Senhor eis, a terra não é quadrada. Senhor eis, a vacina cura. Senhor eis, a ciência ajuda. Senhor eis, agora eis, durante muitos e muitos anos. Justiça foi feita. O PDT tem orgulho de trabalhar ao lado da justiça brasileira. Há então a repercussão no PDT, que foi o partido que entrou com essa AIGE, que nesse momento está se definindo com o voto. Podemos dar uma piscada lá no presidente do... Presidente não, no ministro Nunes Martins, que está votando nesse momento. E enquanto a gente pisca lá, o ex-ministro Ciro Nogueira, senador pelo Piauí, se manifestou nas redes também, Ari. O tweet do ex-ministro Ciro, um aliado do presidente Bolsonaro, reagindo à decisão do TSE. Podem ferir o presidente. Não, o presente. O presente. Podem ferir o presente. Podem nublar o hoje. Mas ninguém pode impedir o futuro. Deixa lá, por ali, poder ler, minha gente. Eu vou lendo aqui. Podem ferir o presente. Pode o hoje. Mas ninguém pode impedir o futuro. Ninguém pode proibir o amanhã. A esperança está mais viva do que nunca. A esperança de um Brasil mais soberano. De um sonho que hoje sabemos que pode ser realidade. Alguns irão dizer, só nos resta a esperança. Outros dirão, a esperança é tudo. Não precisamos de mais nada. Então, as reações. E, Raniele, você que está aí no TSE, tudo o que aconteceu até esse momento, dentro do script, né? Sim, Amadeu. Inclusive, o voto de hoje, né? Ontem, eu chamei a atenção aqui pelo posicionamento da ministra, quando ela interrompeu o voto de Raul Araújo, que foi o único que votou pela absolvição de Bolsonaro até agora. Dizendo que ele deveria, que o voto dela seria baseado exatamente na ação inicial do PDT, que foi em referência à reunião de Bolsonaro com os embaixadores em julho do ano passado, e não à minuta do golpe. Que também, até o momento, tem a maioria para que seja incluído no processo. Porque antes dos votos, também, os ministros dizem preliminar, que é a minuta do golpe. Se ela deveria ou não ser utilizada, apesar da decisão unânime do TSE em fevereiro, de que, por unanimidade, os ministros decidiram que sim. Ela poderia porque são fatos correlatos. E agora, no Nismar, ele, durante o seu voto, também dá a entender que vai acompanhar o ministro Raul Araújo, e o placar, de fato, vai se compurar, como a gente já tinha aqui especulado, 5 a 2. E, a partir desses fatos dos ministros que votaram contrário à condenação de Bolsonaro, é que a defesa vai recorrer inicialmente aqui no Tribunal Superior Eleitoral, apesar de ser uma decisão ali já afirmada. Lembrando que não é a primeira vez que um presidente da República, ou ex-presidente, é tornado inelegível. Isso já aconteceu duas vezes. Collor e com Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Os dois também foram considerados pela Justiça inelegíveis durante um determinado período de suas vidas públicas. Então, agora eu quero a reação de vocês sobre essa decisão já tomada, com maioria formada lá no TSE. Pois não, Kátia? Foi sem embromeixo, né? Um relatório de 200 páginas, como a Ranieri falou, que ela lembrou, mas que logo no começo ela já disse qual era a opinião dela, né? E aí, como a gente previa, não durou aí mais do que o esperado. Não acredito que haverá pedido de vista nos dois votos que ainda restam. Nós já estávamos votando. Agora acabou. Vai terminar agora tarde. Vota ele, depois vota o Alexandre. Acabou. E aí, Amadeu, fica... Eu acho que a maior contribuição fica a lição mesmo para os próximos presidentes, para os próximos líderes... Para o atual, né? Para o atual, de que essa questão de uso da máquina, uso dos veículos de combustível...